Esse é o melhor presente do mundo! Aproveita, querido! Valeu! E foi, pai! Vamos dividir! Isso vai ser tão... Aqui! Aí! Para com isso! Volta agora! Ai, seu ladrão... Tava bom demais! Seu moleque me mata! O que deixou você comer? Aquilo foi um presente! Bora, mas você... Tá me achando irritado? Espera pra ver! Peraí que eu não tô vendo! Que nojo! Ai, o que tá acontecendo? Pai, minha... Desculpa por ter brigado, filhinho! Posso parar de pensar? Olha o que você fez, Sonic! Como assim eu? Foi você que comeu os cachorros quentes! Você me engerenou, não é? Pensou que ia se salvar! O quê? Não, não, não fiz nada! Ai, monstro maldito! Ai, por favor, não faz isso! Para de chorar, senão vou te dar um motivo real para chorar! Vem aqui! Não, por favor! Eu te dou mais um cachorro quente! Alguém disse mais cachorro quente? Sonic? Vai! Amy Rose! Sonic, que coisa feia é essa? Não tá me reconhecendo, mãe! Eu não sou sua mãe, seu monstro! Se afasta agora! Você me envenenou, mãe! Eu não envenenei ninguém, mas agora eu vou, seu bicho! Ah, mal! Sonic, levanta! A gente tem que ir rápido! É isso mesmo! Que alguns cachorro quentes vão me parar! Boa, tentativa! Vai, Sonic, levanta logo! Eu acho que dar comida pra ele não foi uma boa ideia! É melhor correr! Eu não posso correr, mas você pode! Vai, querida, agora! Eu sou a ninja! Eu te amo, em mim! Ah, não! Meu Deus, eu vi! Papai! Você é próxima! Ai, droga! É só um pesadelo! Eu sinto um cedo no... Deus, me ajuda, por favor! Meu filho virou um monstro! Me ajuda! O pequenininho? Para de graça, Amy! Eu vou resolver isso sozinha! Monstro, que engraçado! É um monstro! Ai, eu não consigo respirar! Tudo certo, amigão? Eu sinto o poder correto pelo meu corpo! Eu tenho que achar ajuda! Meu sonho, ele vai destruir tudo! Toma cuidado, garota! Knuckles! O meu filho é um monstro! O Sonic morreu e eu não sei mais o que fazer! Calma, tá tudo bem! Eu vou te ajudar! Me diz o que aconteceu! Minha moça! Não pode se esconder de mim! Ninguém tá se escondendo, seu monstro! Amy, me enfrenta como homem! Pra trás, Amy! Tá bom, essa doeu! Ai, Knuckles! Eu disse que você era a próxima! Vai deixar o lugar! Ah, não! Amy! Me ajuda, por favor! Tarde demais! Esse é o seu filho! Meu próprio filho vai me devorar! Amy, calma! Tô chegando! Você não vai a lugar nenhum! Não, por favor! Me ajuda! Adeusinho! Filho, tô me ouvindo! Olha, eu tenho um presente pra você! Acha mesmo que pode me comprar com uma esmeralda do caos, Amy Rose? Eu cansei de você! Eu também cansei, dentu! Amy, não! Delícia! Não, Amy! Eu falei com você! Não! Já sei! Tá doeu! Beleza! Eu te pego! Você tá bem, Amy? Filho! Ai, eu te peguei! Meu pequenininho! Você tá bem agora! Tá bem, meu amor! Um final bom é o que vamos ver! Eu tô pedindo pra você! O que você tá fazendo? Tá tudo bem com você? Eu quero destruir! Eu quero as emperaldas! Eu tô me transformando! Batas prontas pra correr! Em desafiados pra amassar! O que você é? O monstro? Ah, eu não sei! Deixa eu ver! Surpresa, cachorrinho! Você é fake-dói, hein? Preciso de mais atenção! Caramba, monstroop! Para com esses crossovers! Corre, mundo! Ainda dá tempo! Peraí, onde é que eu incêndio? Você tá um lento quanto narcos! Eu amo frango preto! Não, 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 não! Não, não! Não, não, não! Não, não! É só isso! Que, quem? Ah! Deixa eu ver no seu só pra morrer! Sim! Pega! Isso é melhor do que cachorro-quente! Eu sou o rei aqui! Isso é só o começo, idiotas! Pega! Você tá ótimo! Meu quadro! Quando eu tô com fome, não consigo ficar parando! Eu quero as esmeraldas! Esmeraldas? Ai, crepti! Vamos ou não? Vamos nessa! Ah, não! Você é muito suco! Não, nosso jogo não fica com as esmeraldas! Tô com fome! Você vai ter indigestão! Ah, não! Eu já sei o que funciona! Pobre gotinho! Eu tô de dieta! Socorro! Eu vou morrer sem conhecer o amor! Pelo poder de arte! Você é meu escudo! Que idiota! Ai, meu olho! Meu seguro não cobre isso! Que socorro! Rápido, vem aqui! Isso doeu, seu unicórnio idiota! Vai pagar por isso! A gente tá seguro! Se o futuro agora é meu! Droga, não! Isso! James, Sonic! O que quer dizer? O que é de neto? Ele tá crescendo! Isso! O poder absoluto! Esse moço idiota tá ficando fora de controle! Mãezinha, socorro! O que é de neto? 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 Minha salvação! Eu não quero ver a salseja! Eu quero ver a gente! Ele tá de neto! O que é de neto? O que é de neto? Droga, pessoal! Foi mal! Me perdoe! Eu tô passando aqui! O que é de neto? O que é de neto? Não! Eu acho que não! Vem aqui! Ah! Não! Tô caído! Nada valeu a pena! Ai! Ai! Minha cabeça! Eu preciso sair daqui! Ai! Consegui! Tem alguém aí? Amigos? Ah! Olha só essa porquinha traidora! Você mereceu! Coitada! Vai demais, pô! Não foi, rapaziada! Tô impudando! Eu só errei! Eu fui moleque! Agora você é bico enlatado! O que é de neto? Eu te imploro! Desculpa! Não! Eu vou morrer aqui! O que é isso? Ah, não, 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 não! Não posso deixar os netos vivos! Não! Me perdoe! Óbito, entrem! Vamos pra mim, eu não vai! Esses pirralhos, eles vão vir! Caramba, são muito um rato! Meu Deus! Que ativante pra trás! Os netos são como ratos! Não são gostosos! Mas sentem o bucho! Isso! Esse lugar precisa ser destruído! Ah, não! Ah, não! Isso foi uma péssima ideia! Tio! Acaba com esse desgraçado agora! Vai! Tio, vai ser um prazer, senhor! Pode deixar! Vem pra mim! Ele na mira! Alguém acaba com o homem! Aquilo é um cachorrinho! Eu vou explodir a tua cabeça! Seu monstro! Mas ia pra mim já era! O que eu não tinha mais esperado no caos! Esmeraldas do caos! Ai, ai! Ah, mas o quê? Gigi, otário! O que foi isso? Que estranho! Ai, minha cabeça tá doendo! Crafty! Pupa! Como assim? Eu sou um monstro! Que bom que ele é! Que bom da gente! Ah, 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 ah! Deus, não! Você é um monstro! Um monstro! Toma isso! Toma! Ah, por que que você não morre? Não me chama disso! Eu não sou um monstro! Para! Eu tô indo aí! Não me come, Sonic! Ah! Vem aqui! Não, o vovô! O quê? O que que você me deu, monstro? Eu não sou um monstro! Olha, eu estou bem infeliz! Amigo! Levanta, vai! Ah, eu quero voltar a ser normal! Ah, a polícia! Ei, monstro! Desista! Atire! Você não entende? Não é culpa minha! Vamos nessa! Amigos, não! Ele ainda tá vivo! Não, não! A gente tem que ajudar ele! Tá maluco? Eu não! Eu vou! Deus, isso é loucura! Eu disse, chega! Se ninguém vai me ajudar, eu mesmo faço! Eu preciso de mais esmeraldas do mal para enfim voltar a ser normal! Eu acho que é um monstro! Você! Ai, que bafo horrível! Não! Por favor! Não! Não! Você vai morrer! Amigão, para! Por favor! Ah, não! Ai, eu não vou, não! Não! Eu vou morrer careca, não! Não! Para! Esse não é você! Eu sei! Tudo começou quando eu era bonzinho! Quando eu fui envenenado e transformado! Eu tô morrendo de bônus! Foi culpa do robô de níquel! Desempregado com muita imaginação! O mestre vai ficar tão filhão! Isso é tão gostoso! Eu ia um pouco de pedra! Fala! Am, 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 delícia! E agora a sobremesa! Meu, um bicho esfomeado! Ai, não! Ah! Ai, não! Me solta, 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 me solta! Eu adeiro que deveria ter sido mais gentil, mas... Eu tava com muita fome! Eu preciso de um enno! Hora do show! Show! É dos fantoches? Eu acabei com ele como se fosse um inseto! Ai, hora da sua neta! Mas o meu já havia sido feito! Eu já estava possuído! Que pesadelo horrível! Tails? Peraí! Hora de morrer! Tô me mijando! Aí, você sabe onde tem um banheiro? O quê? Caramba! Não! Eu não queria machucar o Knuckles, mas eu vou ter que fazer isso! Me desculpa! Por que você tá gigante, amigo? E eu virei o Shin Sonic! Amigo, eu quero te ajudar! E eu quero comer! Não! Ah, meu rabo! Sonic! Knuckles, fujo agora! Eu te ajudo! Quem fez isso contigo? É muito tarde pra mim! Eu sou um monstro! Só me fala! O Robotic que fez isso! Deve ser culpa daquela esmeralda! Eu vou jogar ela pra longe! Essa esmeralda que eu preciso! Essa esmeralda iria nos fazer voltar ao normal! Você é um fracote! Eu preciso me controlar! Vou controlar! Vou vender na internet! Tails! Não fica aí parado! Cuidado! Ah, não! Amigos, me perdoem! Eu sinto muito! E foi isso que aconteceu! Não atirem! Se você quer que eu seja mau, eu serei! Você matou ele? Você tá maluco? Você sabe que não sou eu! É a transformação! Chega! Eu vou te matar! Não, não, não! Morre, morre, morre! Deleza! Tô doendo! Não! Sonic! Me desculpa! Me desculpa! Sonic! Você não é mau, cara! Sério! Me desculpa, Miles! Eu acredito em você! Ah! A esmeralda? Ai, meu dinheiro! Não! Não! A minha cabeça! Eu me sinto diferente! Ai, o que aconteceu? Ai, é você dançou! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá calma, senhora! Você parece delicioso! Mas eu sou tão magrinho! Melhor ainda, eu tô de dieta! Oiê! O que tá rolando? O que é isso? Nossa, cadê? Ele é tão bonzinho, eu tava brincando com ele! Isso é bom! Tchauzinho! Onde estávamos? Meu nome, a senhora precisa de férias! Ah, é! Quer dizer que o conquistador? Eu acho que eu exagerei um pouquinho! Vamos ver! Eu amei! Até mais! Obrigada! Senhora! Olha só! Você tem um talento gostoso! Ah, não! Por favor! Eu vou chamar a polícia! Ai, vai embora! Ninguém vai acreditar em você! Amor! É horrível! Amor! Finalmente, acabei com ela! Hora de cozinhar! Crafty! Ué? Oxe! Pra onde ela foi? Ah... Hum... Sabe, moranguinho, Zee? Agora vai! Quebrando de erva? Então, a gente... Oi! Quanta carinha! Tanto que um pedacinho! O meu! Ah! Zee! Droga! Volta aqui! Eu ainda não sou da estafa! Socorro! Ai, minha cabeça! A sua madracha tentou me comer! Ela ali? Quê? Oi! Oi! Não! Acredita em mim! Ela tentou me comer! Eita birus! Ela é uma psicogata! Ai, que exagero! Olha, é sem sangue! O quê? Era apenas geléia de morango! Catineque! Começa! Não me deixe aqui não, Catineque! Sinfonia! Oxi! Senhorinha, que tal vira becona? Eu prefiro churrasco! Eu quero viver! Eu te amo! Ah, para! Olha só do meu jardim! Não! Brincadeirinha! Que lindo, mas não com crianças! Vai tomar conta da tua vida, Coru! Eu vou matar vocês! Não tem saída! Não tem a praça! Tão morrer juntinhos! Ai, que fofo! O que tá acontecendo? Ai, meu Deus! Isso é um massacre! Gente! Eles estão mortos! Quem que... Ai, eu vou ser o próximo! Não! Dobby! Acorda! Por favor! Ela se corre! Minha madroça? Ela fez isso! Agora ela tá vindo! Nossa! Cala essa boca! Dobby! O que ela vai fazer? Demulguem aí! Não! Voltei a mamãe! Eu vou fazer você assado! Minha madroça! Pronto! A Piki tava certa! Ela é uma assassina! Quem está aí? Ai, ela não pode me ver! Você deve estar aqui! Falta um! Pra onde ela foi? Ai, tô salvo! Senhora, você é muito gentil! Ai, eu cozinho muito bem! Também pelo crime! Só umas minutinhas disso e bye-bye, doguinho! Sim, claro, claro! Não! Fugday! Minha madrasta é louca! Você calou quem não é? Você é o próximo! Ai, não, amigo! Viu! Ela tá vindo! Tô supozes! Oi, garotinho! Não é? Você tá vivo? Por quê? Isso é ruim! Ai, meu Deus! Fugday! Sospeito! Come! Eu tô cheio! Eu não quero! Eu tô de boa! Cala a boca e come! Senhora, por favor! Bom e lindo! Eu tô lá fora! Tá esperando! Ela foi embora? Vai, cuspe isso! Calma, seu idiota! Eu não encolhi! Porra! Vamos lá agora! Tarde demais! Quase lá, seu bobinho! E agora é... Ué? Pra onde ele foi? Cachorrinho! Cadê você? O que você tá fazendo com essa faca? Isso aqui? Ai, eu tô fazendo um bolo! Tô com fome! Então? Como explicar isso? Assassina! Eu? Eu? Esse é um intrometido! Bem, calma! Eu sou seu idiota, lembra? Não foi contar ao seu pai, vai! Pai, seus... Droga! Ataca! Fora do doga-dug! Você vai vir! Morre, sua bruxa! Você é desgraçado! Ela tá morta! Ai, minha barriga! Eu ganhei! Meu abraço! Que idiota! Eu não consegui isso! Conseguimos! Uma sobremesa! Opa, aí não! É, eu sei! Não adianta correr! Eu vou te pegar até nos seus sonhos! Hã? Ah, que coisa! Eu vou te fugir! 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 Ninguém pode me parar! Eu vou destruir tudo! Cuidado! Isso que delícia! Parou! Vamos atirar! Ah, não! Não, minuto! Eu preciso! É cada um por si! Ei, Sonic! Knuckles, saia do meu caminho! Você criou o caos! Quer sentir o meu caos também? O quê? Eu posso te ajudar de verdade, Sonic! Confia em mim! A esmeralda mestra! Ai, meu amigo! Calma, amigo! Você pode me contar o que aconteceu! Foi tudo culpa daquele doutor! Ai, eu tô morrendo de fome! Que dia lindo! Ai, amigão! Você tem comida aí com o... Não, acho saco, Sonic! Espera! Por favor, eu tô com fome! Eu tava morrendo de fome! Mas ninguém parecia se importar! Ninguém ligava pra mim! Qual é? Vamos nessa! Aguenta só mais um pouquinho! Tá com fome, carinha? Não se preocupa! Eu tenho uma coisa deliciosa pra matar a sua fome! Bem, se você... Estou bem, então! Isso mesmo! Encolha isso! Eu não conseguia me controlar! Eu tava com tanta fome que acabei virando uma coisa que eu nem sabia que dava pra virar! O que tá acontecendo? Eu tô me sentindo tão estranho! Vamos ver! E esse daqui? Delícia! Eu tava pensando em voar hoje, mas eu... O quê? Como vocês estão, criaturinhas? O que é o rádio? O que é o rádio? O que é o rádio? Cala a boca! Eu tô tão faminto! Perfeito! Mas minha fome só cresceu! Então eu invadi o laboratório do Eggman e fiz o que achava que deveria fazer! Eggman! Eu tô com fome! E você me alimentou com metal! Veja isso! Adeus, Focky! Não! Eu não fiz isso, eu juro! Por favor! Por favor! O fim chega pra todos! Eu te amo, Sonic! Tails! Oi, meu amigo! Sonic! É você! Ai, que pesadelo! Olha atrás de você! Para com isso, por favor! Vai acabar logo, hein? Seja bem-vindo, amigo! Eu tô pronto, Sonic! Caramba, tá tudo muito deprê por aqui! O que que aconteceu? Quem fez isso comigo? Eles vão ver! Ô, Tails! O que que é isso aqui? O que que você quer, Knuckles? Ah, Tails, você tá bem? Estamos maravilhosos e perfeitos! E você? Eu não queria ter ficado maluco! Você tem certeza, Knuckles? Você tá bem, amigo? Eu nunca estive o melhor em toda a minha vida! Isso, sou eu! O que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Você não pode escapar de mim, Knuckles! Eu sempre fui mais rápido! Tá na hora de te devorar! Eu comecei a correr atrás de você, mas... Você sabe disso! Eu queria te transformar em um monstro também! Vamos, Knuckles! Você vai se sentir melhor! Escuta, amigão! Bom trabalho, meu amigo! A gente conseguiu! Você me chamou de amigão quando eu tava tentando te machucar da pior maneira! Então entendi tudo! Amigão! Socorro! Tá doendo! Por favor! Chega! Eu não queria fazer isso! Knuckles, eu sinto muito! Eu tô me sentindo mal! Não! Corre, Sonic! Você tá brincando comigo de novo? Eu cansei de você! É claro que eu vou! Sonic, fica calmo! Seu peixe burro incompetente! Volta! Fica parado! Eu vou te despedaçar! Sonic, fica paradinho aí! Toma essa! O quê? Não para! É! Na sua cara, monstro! Eu te peguei, amigo! Você tá bem, né? Eu tô bem! Obrigado, amigão! Você me salvou! Isso! Eles são tão felizes porque eu nunca fui amada assim! É você, Blue! Como você sabe meu nome? Você não sabe quem eu sou! Eu deveria! O que você quer dizer? Você se esqueceu de mim! Como você pode me esquecer, filho? Filho! Eu sou sua mãe, Blue! Eu senti tanta sua falta! Minha mãe? Não! Eu não tenho mãe! Por que você fez isso? Ai! Me desculpa! Ai! Eu tô ficando bem! Eu não quis fazer isso! Ah, tudo bem! Eu não queria te empurrar! Você me pegou de sorpresa! Eu já disse que eu tô bem! Olha só! Eu trouxe uma coisa! Somos nós dois! Isso! Eu ainda me lembro de quando era um bebê! Você adorava brincar comigo! Olha, mamãe! Eu sou super bem! Chega de brincadeira! Isso não dá dinheiro! Blue! Menino, me mando! Vê se cresce! Vai fazer o seu trabalho! Vai pro seu quarto, filho! Por que você tá tão dancada? Eu sou o único que trabalha! Você só fica brincando com ele! Ai, eu tô me segurando pra não te bater! Por favor, papai! Espera! Eu vou fazer meu defeito de casa! Claro que vai! Vem aqui! Papai, você tá me machucando! Cala a boca e vai trabalhar! Tá bom, papai! E não se mexa até terminar! Me lembro muito bem do quanto você estudou naquele dia! Horas e horas sentado sem parar! Ah, tô cansada disso! Isso! A mamãe veio adorar isso! Espero que esteja bom! Ai, que ganseira! Olha, mamãe! Eu pintei um desenho! Minha nossa, Blue! Que coisa mais linda! O que tá acontecendo aqui? Perdendo tempo de novo! Me dá aqui! Isso é ridículo! Ridículo? Não, não faz isso! Esse é o seu prêmio por não me levar a sério! Não! Ei, pai! Moleque mimado! Eu fiz um pra você também! Também? Me dá isso! Ai, seu pestinha! Eu vou te ensinar a ter respeito! Você não merece meu respeito! Mãe, seu desgraçado! Eu tô cansado de você! Ai, essa não! Pai! Venha aqui! Você vai apoiar! O que, pai? Essa não! Olha o que você fez! Filho, tá tudo bem, meu querido? A mamãe tá aqui! Eu tô cansado desse pirralho! Ele vai aprender o que é sofrer! Lou, meu menininho, por favor, acorde! Para de chorar! Ai, não! Espera! Não machuca ele! Não tô me sentindo bem! Eu vou te mostrar o que não é se sentir bem! Não tem que fazer alguma coisa, não! Por favor, para! Eu não quero nunca mais ter que lidar com você se eu me mato! A minha pele! Vamos, Lou! Eu vou te manter seguro! Precisamos correr! Você acha que pode só ir embora assim? Não vai se livrar tão fácil de mim! Fica calmo, filho! Nós vamos pra bem longe! Cadê vocês? Droga! Eu vou encontrá-los! Não vão se esconder de mim por muito tempo! Opa, ele se foi! Fique calmo, Lou! Vamos encontrar uma casa! Bom, pode ser um bom lugar pra você! Mãe, eu quero ficar longe do papai! Eu sei, querido! Eu vou te levar pra longe! Pra um lugar onde ele não vai te machucar! Eu tenho que fazer isso! Você vai ficar bem, querido! Fica aqui, tá bom? A mamãe te ama! Eu vou sentir a sua falta! Mas é pro seu próprio bem! Eu tive que fazer isso! Onde ele tá? Essa não! Pra onde? Você mandou ele! Você não vai achar ele! Me diz onde ele tá! Eu vou te bater também! Nem vai precisar! Naquele ônibus! O meu filho tá nele! Para! Para! Deixa ele em paz! E solta! Eu vou pegar aquele ônibus! Por favor, deixa ele ir! Para esse ônibus imediatamente! Tá me ouvindo? Abre a porta! Agora você tá lascado de verdade! Papai! Tem um homem mal aqui! Fica quieto, garoto! Foi mal! Aí! Ah, senhor! Deixa meu filho em paz, hein! Meu garoto! Desgraçado! Eita! Lá de cor! Quem é desgraçado aqui? Não, espera! Dá fim de confusão, né? Não! Não era a minha intenção! Vai embora! Certeza que quer deixar ele aqui? Sim! Ele vai estar seguro aqui! Eu tiro o meu pequeno! Cuida bem dele! Eu prometo! Vamos! Mamãe! Não! Não me deixa! Eu sinto muito! Mamãe, por favor, não me deixa! Eu nunca quis abandonar você, mas eu tive que ir! Não! Você não tinha que fazer isso! Não fique bravo! Mas você tá certo! Eu nem devia ter vindo mesmo! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo a minha janta? Sou idiota! Mãe! Seu covarde, pare de bater em mulher! E o que você vai fazer? Eu vou me defender e vou defender minha mãe também! Isso não é! Você tá bem, mãe? Você pode ficar comigo se quiser! Sim, sim, não vem pra mamãe! Eu te amo! Eu te amo! Por que eu sou tão feio? O que eu fiz pra merecer isso? Não é justo! Ei, a gente te ama! Não olhem pra mim! Eu sou um monstro! Ai, meus gatinhos! Vocês são tão fofos! Ele tá com defeito! Que horror! Não é bem-vindo aqui! O que está fazendo? Não faz isso, meu filho! Eu não quero ir embora! Meu filho! Só brincando! Ele é inútil! Merece morar na rua! Não! Pera aí! Por que você tomou um monstro? O que eu faço? Meu filho! Quer minha mãe? Eu vou resgatar você! É que não é bem-vindo! Ah, mas não vai mesmo! Eu quero voltar pra casa! Cat-Pai! Por favor, abre a porta! Ai, que droga! Quem tá aí? Eu sou pra ele! Que nojo! Eu não sou nojento! Vocês estão sendo muito malvados! Eu falei que você é muito... O que é justo em mim? Cuidado! Ninguém nunca vai me aceitar! Quem tá aí? Vem aqui, gatinho gatinho! Sei lá... Será que eu vou? Bom... Não gosto de julgar um livro pela capa! Bem-vindo! Bem-vindo, gatinho! Mas eu sou do gatinho! Vocês parecem malvados! Não me machuca! Agora é tarde, vacilão! Mas eu não fiz nada! O que eu faço? Eu vou por ali ou por aqui? Não consigo pensar direito! Preciso fugir! Eu vou me esconder ali! Caralho! Onde você vai te fazer, gatinho? Vamos achar ele! Cadê ele? Ele tem que estar por aqui! Ei, peraí! Você acha que podia se esconder de mim? Não, por favor! Eu não quero morrer assim! Aparece, seu mundo estranho! Tem alguém recorrendo! Ai, tá bem! Eles foram embora! Tá, mais um dia vivo! Eu tô com fome! De um gatinho! O que você quer dizer com isso? Sujou! Socorro! Foi mal! Eu tenho que ir! Vai, meu! Eu sou do gatinho! Você caiu na minha armadilha! Ele foi no seu! Ai, não! Que me passe! Foi tão bom! Por que todo mundo me trata mal? Eu tô cansado e sozinho! Ai, gatinho! Vem comigo! Vou te ajudar! Tá falando sério? Só confia! Eu tenho a solução perfeita pra gente! Vem cá! Precisa mesmo disso? É claro que precisa! Peraí! Por que você me trouxe pra cá? É só um beco sem saída! Sato gatinho! É hora de você bater as portas! Ai, cara! Eu não entendo! Por que todo mundo tá tentando me matar? Porque você é uma presa fácil! Vou arrancar esse o olho! Mas eu não fiz nada pra vocês! Parem com isso! Não é justo comigo! Chega de brincar! Esse é o seu destino! Não tão rápido! Quem se atreve a fazer isso? O que aconteceu? Eu não acredito! Que demais! Eu escapei do seu pai, querido! Que saudade! Eu também! Você não vai a lugar algum! Ai, ela é muito forte! Me segue e vai ficar tudo bem! Catmã, eu tô com medo! Eu não quero entrar ainda! E se ele ainda estiver com raiva? Não se preocupa, querido! Não precisa ter medo! Eu vou cuidar de você! Abre a porta! O que você tá fazendo aqui, sua ingrata? Dá as caras de uma vez! Cadê você? Ai, caramba! Oi, pai! Eu não sou mais defeituoso! Olha pro seu rosto! Você é perfeito! Ai, eu senti sua falta! Catmã! Que legal! Catmã! Catmã! Eu voltei, crianças! Eu tenho um dos meus olhos pra meu filho, porque eu amo ele! Você é minha heroína! Você é tão horrorosa! Meu filho sempre foi e sempre vai ser perfeito ao meu olhar! Bom, acho que mudei de ideia! Catmã, eu me pergunto pra casa! Fico! Que bom que estamos juntos de novo! Ai, que é de novo! Por que todo mundo tá com medo de mim? Ninguém me ama mais! Olha que eu me tornei! Eu estou horrível! Por que? Eu não escolhi ser assim! Um monstro! Como eu posso viver dessa forma? Tônica, amigão! Cadê você agora? Ai, Deus! Se ele me ver assim, ele vai pirar! Ah, eu tô aqui, amigo! Ué, cadê você? Eu não tô te vendo! Vem atrás de você! Quem é o que é atrás de mim não tem! Por favor, não me machuca! Mas eu tô procurando o meu amigo! Deus, amigão! Sou eu, Sonic! Não repreendido em nome de Jesus! Você não é meu amigo! É um monstro! Deus, espera! Sou eu mesmo! Não corra! Eu sou eu, monstro! Me solta! Sou eu, Sonic! Você não se lembra de mim! Ah, me solta! Eu sou coisa feia! Eu sou jovem demais pra morrer! Moço estranho! Assim você me bagou, cara! Não me chama de amigo não, seu esquecidão! Deus, volta aqui, amigão! Sonic! Onde você tá, querido? Tô te procurando faz horas! Ah, não! É a Amy! Eu preciso estar arrumado pra ver ela! Qual é, Sonic? Oi, Amy! Eu tô aqui, minha preciosa! Não, tá por cima de mim! Não me toque! Chega! Me solta! Amy, eu tô feliz em te ver! Eu fui transformada em um monstro e eu não sei como voltar ao normal! Me solta, seu monstro maldito! Eu preciso de ajuda! Amy, não me deixa! O que eu faço agora? Ninguém quer me ajudar! Sonic, cadê você? Tô preocupado, cara! Ele pode me ajudar! Vem, Klaus, aqui! Ah, não! Espera! Eu sou um monstro! Ele vai se assustar comigo que nem todos os outros! Eu preciso me esconder! É você, poxa! Tô começando a me preocupar! Você tá por aqui? Ah! Sonic! Cara, vem! Mas que... Que estranho! Sonic, amigão! Mas o quê? Ai, caraca! Eu acho que eu tô ficando maluco! Eu tô procurando ele por horas e eu não consigo achar... Ai! Eu sinto que alguém tava me olhando! Cara, que loucura! Eu acho que... Ah! Oi, Knuckles! Não se assusta! Sou eu! Ai, meu Deus! Eu sabia! Eu não tava maluco! Socorro! Eu sou um idiota! Eu só assustei ele! Eu vou ir atrás dele agora! Knuckles! Amigo, volta aqui! Me desculpa por te assustar! Amigo, não se esconda! Sou eu, o Sonic! Ah! Por favor! Meu querido amigo! O que você tá... Por favor, não se assuste! Eu sou o Sonic! Sonic? É você mesmo? O que aconteceu? É uma longa história! Pode me falar, eu vou escutar! Ok, se você insiste! Tudo começou quando... Eu estava com fome! A única forma de me satisfazer foi... Desculpa, amiguinho, mas é a única coisa que tem pra comer! Eu me senti horrível por fazer isso, mas eu não podia resistir! Me desculpa, eu queria que tivesse outra forma! O Sonic não faz isso, por favor! Ah, Flickbug! Me desculpa, amiguinho, mas eu tô com fome! Me desculpa, me perdoa você! Eu me odiei por fazer isso! Hackman! Mas então eu percebi que não foi minha culpa! Fá com você! Não quer ser algo melhor, amiguinho? Vamos, entra aí! Pronto? Tô pronto! Agora, tente pegar os alentos... Hackman! Por que você tá rindo tanto? Você me transformou nisso! E você vai pagar pelo que fez! Sonic, espera! Não é o que tá pensando! Eu tô cansado dos seus troquezenhos! Tá na hora de sofrer! Sonic, esse não é você! Para com isso! Mas eu não! Eu não pensei direito! Eu comi ele inteiro sem piedade nenhuma! Oh, não! O que eu fiz? Eu sou um assassino! Sonic, o que tá acontecendo? Eu sou um monstro! Eu perdi todo o controle de mim mesmo! Tudo aconteceu tão rápido! O meu corpo todo doeu e eu me transformei em cima! Corre, Joaninha! Antes que eu te machuque! Me desculpa! Ai, o que eu fiz? O que? Eu sou um monstro! Por quê? Não! Agora eu sou um monstro e eu não sei como voltar ao normal! Você vai voltar ao normal, amigo! Você tem um coração grande! Eu sei disso! Tá bom? Você acredita em mim, Knuckles? Acredito! Obrigado, amigo! Meu dente! Sonic! Amigo! Relaxa! Eu conheço o dentista! Me bota no chão! Eu prefiro comer a delícia! Não! Amigo! Eu não tenho gosto bom! Anda! Sonic! Pegou no olho essa droga! Eu consigo te ver ainda, maldito! Desculpa! As coisas têm que voltar ao normal! Mas pelo menos eu tenho as esmeraldas comigo! Eu sinto cheiro de gentileta, seu idiota! Cara, eu odeio fazer isso! Mas é o único jeito! Aqui vai! O anel! A minha salvação! Vai, esmeraldas! Traga o meu amigo de volta! Isso! Bem melhor que o anel de cebola! O que tá acontecendo? Vai! Funciona, essas idiotas! Sai! Parando aí! Alguém amou pra placa! Deus! Valeu pelas esmeraldas! Aqui, ó! Esmeraldas? Tá na hora de... Acabar com ele! Nós vamos te pegar! A gente vai pegar você! Calma, a gente! Você precisa de ajuda! Eu vou destruir você! Solta! Você é muito lento pra esse mundo! Tava começando a treinar, não faz isso não me vá! É tarde demais! Esse é o seu fim! Por favor! Knuckles, vem aqui rápido! Você precisa se transformar no Shin Knuckles! É o único jeito! Mas, mestre, de novo não! Você não pode ir contra mim! Gente, me desmolta! Essa coisa... Tá enojenta que eu já fiz! Essa é a minha coisa de volta! Ele foi longe demais! Agora ele foi longe demais! O jogo virou! Idiota! Agora virou guerra! Eu vou acabar com você! Maldito! Tá na hora! Chegou a sua hora! Você nojenta! Ó, seu monstro! Ó, você também! Me abundo! Tails! Vai chorar pro Tails agora! É pra isso que você tem os amigos! Ai, minha cabeça! Sai de mim, seu inseto! Cuidado, Tails! Sonic! Calado! Lembre-se de quem você é! Cala a boca! Não acaba com ele! Sonic, nós éramos amigos! Enquanto eles lutam, eu vou pegar as esmeraldas pra mim! Já era Knuckles! Que bafo horrível, hein? Não! Eu não escondei hoje! Não! Vamos sair daqui! As esmeraldas! É isso! Vou cobrar uma Ferrari! Ô, seu rei do mundo! Ei! Era de voltar ao normal! Cole! O que aconteceu? Né, voltamos ao normal! Caramba! Foi mal! Ah, tá de boa! Eu adoro ser mal! Só um temperinho e um jantar vai estar servido! Não! Tilly Dog, não! Por favor! Eu não consigo mais comer eles! Não! Isso! Sonic! Ele tá mal! Seu assassino! É, calma aí! Ele só tá tirando um cochilo! Olhem! Ah, ele virou presunto! Ah, essa não! O Sonic! Peraí! Foi você que fez isso! É claro que não! É você com quem tá com sangue nas mãos! Eu? Não fui eu não! Não foi eu, rapaziada! Só que eu te chupi, ó! Que te chupi? Então foi o Eggman! O que? Ele chupiu! Aquele maldito pegou ele! E agora? Sonic! Ah, o que foi? Ah, não! Legal! Ah, não! Eu não tô sozinho, né? Ai, meu Deus do céu! Você chamou? Sonic! Ah, não! Corta a grosseirinha! Eu só queria brincar! Ah, socorro! Se a gente vai me pegar e vai comer os que eu toco! Ei, devolve Sonic! Senão vamos te meter a porrada! Ah, Tails! Você tá legal? Ei, não roja pra mim, não! Ei, Tails! Desculpa, amigo! Vamos brincar um pouco! Ah, caramba! Não seja malvado, não! Eu não sabia que você tinha gêmeos do mal! Amigo, cadê você? Não se esconda de mim! Acho que eu tô seguro! E agora? Droga! Eu te encontrei! Eu tô pensando! Você não tem esmeraldas! Você não vai ser mais forte do que eu! Você tá tomando um herói, amigo! Não! Me solta, por favor! Você vai ser um aperitivo delicioso! Não, tão rápido, idiota! Você não vai acabar comigo tão fácil assim! Ou será que vai? Calado! Sonic, onde você tá? Ei, meu Sonic, é um monstro! A culpa do robô de Nick! Você tem que parar ele! Tarde demais! Não, se ainda tiver esperança! Ai, que enxame! Eu vou te bater, Eggman! Calada! Ai, seu brutamonte! Eu tenho as esmeraldas! E eu posso desintegrar você! Não! Sai fora! Eu quero destruir! Sonic! Parece que ele tá adorando isso! As esmeraldas! Eu sou gigante! Eu sou imbatível! Incontrolável! Eu sou imbatível! Tchau pra você! Sonic, escuta! Você não é assim! Você é bonzinho, acredita... Amy! Ah, eu já sei! Sonic, volta ao seu normal, por favor! Eu não sei como! Ah, me desculpa! O que é? Isso não é novela mexicana! Eu vou acabar com isso! Eu mesmo! Vai sair da jaula, monstro! Ah, meu pé! Ele acertou bem no meu dedão! Ai, seu... O que é que se controla? Não me diga pra me controlar! Calma aí, amigo! Eu sou sua amiga! Você é só uma figurante! Mas eu tenho meu próprio jogo! O que tá esperando? Acaba com a raça dela! Eu não consigo me controlar, Amy! Eu sei que você quer, meu querido! Mas como eu... Ah, tenho... Ah, cara! Eu tô precisando ir pra terapia! Eu odeio aquele cara idiota! Solta a abobrinha! Se apressa! Ah, não! Eu não quero! Me desculpa! O único que precisa pedir desculpas é o Eggman! Eu tô com as esmeraldas! O quê? Como você pegou dos meus? Bolsa? Seu idiota! Isso, pai, por que você não me deu comida? Seu pássaro em bordo! Hã? Não! As mesmas esmeraldas! Finalmente! Ah, meus olhos! Aí, eu tô de volta! Ai, que ressaca! Sim! Valeu! E olha só! Quem diria, né, gente? Você já é! Não! Vem aqui! Então é assim que eu acabo! Não tem mais o que fazer! Ele não vai voltar da morte! Nossa, pessoal! Eu tinha um som muito estranho! Ah, peraí! Eu acho que eu ainda não acordei! O quê? Ai, meu Sonic! Devia ter sido eu! Ele não ia querer isso! Espera um momento! Isso significa que eu virei saudade? Ai, meu Deus! Quantos de nós morremos hoje? Ai, droga! Você tá ficando um desastre total! Quem diabos destruiu tudo isso? Poderia ser... Acho que eu não me lembro agora! Tudo começou com aquela esmeralda corrompida pela escuridão! Ela me prometeu um poder que eu queria! Será meu! Eu posso sentir o poder correndo em minhas veias! Eu tô ficando mais forte! O que tá de errado com você, cara? Tu tá mó esquisitão! É melhor você ir pra trás! O que você tem aí, raposinha? Deixa eu ver! Mas o poder de uma esmeralda não foi o suficiente! Eu queria mais! Opa! Essa esmeralda é minha! Eu não posso lutar contra você! Não se sinta mal! Ninguém pode! Isso é meu! Agora eu vou terminar o mundo! Fiquei mais forte! Não conseguia nem controlar o meu próprio corpo! Eu fiquei invencível! Fiquem de joelhos pra mim! Aí, Tails! Não pense que você se livrou de mim ainda! Por todas as minhas invenções! Você tem sorte de eu estar de bom! Você tem certeza disso? Não se preocupe! Você só vai sentir picadinha! Foi quando o Knuckles apareceu com muitos mesmos! É certo! Vamos negociar a esmeralda em troca de esmeralda! Mas solta ele primeiro! Não, Knuckles! Não pensa nisso, cara! Esquece! Cala a boca! A decisão é dele! O meu poder era tanto que eu era capaz de fazer o Knuckles excitar! Mas eu não hesitei por um segundo para tirar vantagem daquele mané! Eu vou me manter entretido enquanto isso! Eu já me decidi! E o que você tá esperando? Diga a minha sua decisão! A esmeralda é toda sua! Toma! Eu não quero ela! Só me devolve meu amigo! A oferta não tá mais na minha! Quanto mais o meu corpo crescia, mais o mal comiu meu coração! Ei! Nós fizemos o acordo! Você tem que honrar sua parte! Você nunca deveria ter confiado em mim! Aí, Tails! Se prepara pra tu virar um monstrão, meu irmão! Vai ficar poderoso! Tails! Aguenta firme! Ah! Tá doendo! Passando aqui eu disse que você... Seja o próximo! Tails! Amigo! Calma aí! Não! É claro que eu vou, seu covarde! Eu transformei o Tails em um monstro cruel como ele! Sonic! Tails! Amigo! Por quê? Por quê? Porque boas ações não me dão poder! Mas você nunca vai entender! Não! Você se acha tão corajoso, mas agora vai ser humilhado por mim! Sonic, por favor, para! É isso! Implora! Então a minha Amy apareceu! Tão corajosa como sempre! Pronta para lutar com o mundo como nunca antes! Amy! Você chegou bem na hora, hein? Ah! Toma cuidado! Sai do meu caminho, sua menininha besta! Você vai pagar pelo que festou meu amigo! Cala a boca, idiota! Ei! O que é? Ai! Ele me salvou! Não por muito tempo! Você vai se arrepender de me desafiar, hein? É o que vamos ver, sua cara medonha! Você não tem ideia do que eu sou capaz! Eu tava prestes a matar ela, mas é claro que ela não se deixaria derrotar! Não importa o quão grande eu seja, ela sempre será mais forte do que eu, porque o seu coração é incorruptível! Você nem sabe com quem você tá falando! Eu sou uma mulher, seu bagaço, e você não passa de um monstro! Eu não sou um monstro, Amy! Eu sou o Sonic, o seu amorzinho! Mas eu não consigo controlar isso! É verdade, nós éramos tão felizes juntos, tudo era muito mais fácil quando você não era um monstro! Mas você sabe de uma coisa, Amy? Eu sou um monstro! Eu manipulei e machuquei a Amy, e naquele momento, eu não me importei. Socorro! Nada importava para mim! Eu tenho um filho lá! Essa não! Nós vamos morrer, meu filho! Agora acabou pra gente! Pentei a paciência, raposinha! Ah! Aquilo vai cair! Vejo você depois, Tails! Eu tenho uma coisa mais importante pra fazer! Pelo amor de Deus, alguém me ajuda! Eu vou te salvar! Ai, será que eu já morri? Eu não quero nem ver! Como é que é? Eu... Eu tô viva! Ai, obrigada a Deus! Quem tá estragando o meu plano perfeito? Então, o Toto Robotnik apareceu, com esse picógenoma e dois esmeraldas. Querendo lutar comigo! Claro, vem lutar comigo! Só posso nunca ser a párea pra minha inteligência! Eu vou te despedaçar, Eggman! Vem aqui! Não, amigo! Cuidado! Maldito velho bigodudo! Quer mais uma rodada, grandão? Eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa! Se prepara pra morrer! Diga a Deus aí, segundo! Isso doeu! Não! Espera! Ainda não tô pronto pra lutar! Você não é do Coragão agora, não é, Sonic? Nossa! O que é essa coisa? Apresenta o meu raio da destruição! Ele vai te destruir em pedaços! Eu desisto! Ah, você espera que eu acredite nisso? É melhor você acreditar, porque agora é o seu fim! Ai, minha máquina! Socorro! Ai, pelas minhas picotes! Eu peguei a esmeralda! Meu novo amigo, Tails, sempre é meu serviço! Até pra destruir o mundo! Ai, caramba, ele pode ficar maior! Eu preciso proteger a esmeralda! Corre, Knuckles, o mais rápido que der! Você não vai escapar de mim, Knuckles! Essa esmeralda é mais importante que a sua vida, Knuckles! Caramba, eu tenho que ficar mais forte! Eu não posso deixar eles me derrotarem! Bem, você já tá derrotado! Tails, por favor, sai daqui! Você não vai se livrar da gente tão fácil assim! Eu vou deixar você pegar a esmeralda! Eu tenho que ser atacado, Knuckles! Ai, caraca! O pobre coitado não tinha nem mais forças pra jogar! Para de choramingar e ligar essa esmeralda! Ela não é sua! Ótimo trabalho, Tails! Com a sétima esmeralda, eu terei que perder o seu nome, Tom! E você não pode fazer nada pra impedir, cara! Eu lamento que você não vai poder ver a nossa glória! E você quer dizer suas últimas palavras, Knuckles? Vamos, a gente quer ouvir sua humilhação! Ainda tô vivo! Amigo, não! Você realmente se humilhou! Escuta, por favor, não faz isso! O Knuckles ficou arrasado, mas ele ainda não desistiu! Isso não vai funcionar comigo, idiota! O que você tá fazendo? Amigo, o meu coração! Ah, Knuckles, eu não sou seu amigo! Eu tenho que escutar o meu coração! Ah, que ridículo! Eu tenho que resistir à escuridão! Como você é irritante! Eu vou te esmagar como o mosquito da Dengue, traidor! Não! Sente perto de mim! Eu não sou um mosquito! Você já me cansou, cara! Parece que essa é a batalha final, Tails! Eu vou te pegar! Sai, porque nada no mundo pode derrotar o poder do amor! Eu vou destruir você, Tails! Sai na hora da luz brilhar! Não! Ele ganhou mesmo! Ah, caramba! Eu tenho que destruir tudo isso! Ou ela vai continuar... Meu pequeno Tails, meu amigo leal, acabou sendo o mais corajoso de todos! Eu vou derrotar a escuridão! Eu vou derrotar a escuridão! Eu vou derrotar pelo menos todo mundo! Ah, Tails! Você foi tão valente! Você se sacrificou pelo bem maior! Foi mal, amigo! Desculpa! Eu não aguento ver isso! Eu que deveria ter morrido! Ai, mas o que eu fiz? Eu matei meu melhor amigo! Isso não é motivo pra chorar! Tails! Vamos lá, amigo! É hora da gente deixar esse mundo! É hora de ir! Tudo bem, vamos lá! É isso! Agora a gente tá livre! Polícia! Você acha que pode me parar com essas bolas, meninos? Você não pode! Eu vou te comer! Sonic! Eu cheguei! Olha, por favor, para de machucar os outros! Parar? Mas por que é que eu faria isso, hein? Por mim, babão! Porque você me ama! Eu te amo! Ah, não! Não há espaço pro amor no meu coração! Ai, credo! Que nojo! Eu acho que eu vou... Ai, fosgurei tudo! Tudo bem? Então, o que é que é isso? Ei, monstro! Deixa ele em paz! É melhor você lutar contra alguém do seu tamanho! Não, Sonic! Espera aí! Ele não vai me machucar! Olha, Sonic! Que? Veja, você nunca vai me machucar! Você me ama! Que? Só aqueles dois? Ai, me desculpa! Como diabos ele fez isso? Eu te amo, Amy! Tudo começou quando a gente trocou o que você se lembra! Oi, meu chuchuzinho! Ah, Sonic! Que malu! Eu tenho algo pra você! Eu não sabia se você ia gostar, mas toma de qualquer forma! O quê? Nós pensamos igual! Nossa, pois é! Eu tava com medo de você não gostar, mas você é tão perfeita! Ai, eu gosto de tudo em você, Sonic! Vem cá, meu amor! Ai, eu te amo! Mas, senhorita, eu preciso falar com o seu amado! Fica longe dela, Robotnik! É melhor você ir embora daqui! Ai, que fofo! Mas não se preocupa! Vai ser rapidinho! Então tá bom! Eu vou conversar de homem pra homem! Não vai! Não se preocupa, Amy! Eu já volto! Eu posso lidar com ele! É que graça! Tá bom, Robotnik! O que você quer? Desenpuxa! Eu sempre amei a Amy! Mas ela nunca gostou de mim porque você sempre tava no meio! Então eu quero que você fique longe dela! Como se ela fosse prestar atenção em você! Não seja tão ridícula! Eu nunca vou ficar longe da Amy! Ela é minha! Tá bom! Se ela não vai ser minha, não vai ser de nada! Ele me for só ficar longe da Amy! Parece que eu tô ameaçando de matar você! Eu prometo! Eu vou ficar longe! Eu sabia que ele ia topar! Ah, você voltou! Eu senti a sua falta! Amy! O nosso relacionamento não vai dar certo! Desculpa! Eu tenho que ir! Como assim? Me senta melhor! A gente se ama! Não! Eu não te amo mais! Você falou que me amava! Deve você chorar por minha calça doeu tanto por dentro! Mas era a única maneira de cuidar de você! O que eu vou fazer sem a minha Amy Rose? Ai, meu coração tá vazio! Calma! Minha barriga também! Eu tenho a solução perfeita para um amor perdido! Eu vim no bolo! É tudo culpa sua! Eu não quero sua solução, idiota! Então tá! Não demorou muito para que a tristeza e a fome me corrompensem! Eu me transformei aí! É muito melhor! É assim que realmente sou! Eu tô morrendo de fome! É melhor comer agora! Vamos ver o prato! Oi, amiguinho! Adeus! Que idiota! Quem tá aí? É o seu fome! Sai daí, seu monstro! Quem você quiser! Eu vou me lembrar de você de qualquer maneira! Eu posso te ajudar! Sim! Eu tô falando sério! Olha, eu tenho um antídoto! Um antídoto? Não tenta me enganar, Robotini! Que a mão de sua já vai em mim! Não, espera! Cala a boca! Tem alguma coisa errada aqui! Eu vou me ter um pé! E tudo o que eu fiz vai continuar passando coisas perversas! Eu sou o perigo! Ô, Sonic, é melhor você parar! Seja lá o que você estiver fazendo! Para de tentar controlar tudo, Knuckles! Você não pôde me controlar! Comecei a perseguir o Knuckles! Eu nunca vi ele tão apavorado! Eu sou o comor de Knuckles! Homem! Ai, por que que tá tudo tão esquisito? Ah, não! Ele vai ficar bem! Não se preocupa! Por que que você machucou ele? Eu não queria! Foi tudo culpa do Robotini! Ele... Ah, não! Eu tentei explicar tudo, mas eu não conseguia me controlar! Ah, não me machucou! Ah, não! Ah, não! Eu nunca! Espera! Você foi embora com medo, sem me ouvir! Ah, não! Ai, você só tava querendo cuidar de mim! Mas agora eu sou um monstro horrível, Emmy! Ai, você não é horrível pra mim! Obrigado! Ah, não! Não parem! Vamos acabar com esse monstro! Atira! Pare com isso! Não, eu não vou causar mais danos! Eu tô me confortando, por favor! Sonic, cuidado! Não se preocupa, Emmy! Eu vou salvar ele! Pente comigo, por favor! Eu cuido disso! Toma cuidado, Ren! Eu vou te salvar, Sonic! Você se transformou nisso por minha causa e eu vou fazer isso por você! Não! Destruam a fera, soldados! Vamos salvar o mundo! Para, por favor! Eu quero morrer! Atacar sem piedade! Sossego, faça, cara! Atira! Por favor, não me machuca! Se quiser ninguém, passem por mim! Não se preocupa, eu tô aqui! Você tá linda, Emmy! Isso aqui é pra você, querido! Eu adorei, obrigado! Ai, eu te amo! Essas coisas te amam? Ai, que lindo! Nada pode nos separar agora! Seremos felizes para sempre! Que coisa esquisita, hein? Ah, é verdade. Mas pelo menos deu tudo certo! Certa-se! Mais ou menos! Eu já te disse pra me deixar em paz! Eu quero morrer! Então eu disse pra você parar de correr! O que é o melhor? O número um! Você nunca ouviu falar em privacidade? Marro de pneu? Você não tá vendo? Eu tô um rosto! Eu vou esperar todo mundo pela sua saúde! Vai embora! Vocês deveriam estar com medo! Vocês estão doentes! Ninguém tem um poder! Eu não tenho tempo para isso! Eu preciso encontrar uma maneira de me curar! Isso! Não vamos parar! Caramba! Isso está ficando cada vez mais estranho! Eu vou colocar minhas mãos nele! Vamos lá, garota! Eu deveria chamar a polícia! Eu só quero ajuda! Eu quero voltar a ser o oriço favorito de todos! É que eu possa ver! Seu reinado de terror acaba aqui! É um mal-entendido! Eu preciso de ajuda! O que há de errado com as pessoas dessas cidades? Não faz isso, por favor! Olha ele ali! Só está recomeçando, meu chapa! Tudo está pior e tão rápido! Eu acho que a gente tem que chamar reforço! Ele cresceu mais! Vocês são todos loucos! Venham de perto de mim! O que você tá fazendo? Cadê o reforço? Tá bom! Unidades! Temos um monstro! É isso aí! Você vai me levar a sério agora! Não posso acreditar! Ele fez um corpo! Quem isso adiantou? Estou mirando os olhos em mim! Traga os carros! Vamos atrás dele! Anda, pega ele! Não deixe de escapar! Isso é ridículo! Chega! O que isso tá acontecendo comigo? Ele ficou mal! Ah, ufa! Tails! Como é que tudo foi acabar assim? A gente tava tão feliz! Você não consegue me pegar! Eu duvido muito! Eu ganhei! Você é muito lento! Eu nem sei porque eu ainda fico surpreso! Se você quiser, a gente pode apostar pra ver quem voar mais alto! A gente pensava que os tempos bons não conseguiam acabar! Nossa, isso é horrível! Ah, não! Fim da linha, aberração! Acabou pra você! Nath, subo nele! Uma grande criatura está lutando ferozmente com a polícia! Eles têm que morrer! Uma ameaça e tanto! Ah, mas eu amo você! Por que ninguém me ouve? Eu não quero machucar ninguém! É verdade, gente! A gente foi transformando nisso! Cala a boca, aberração! Ninguém acredita em você! É verdade! Eles falaram demais! Bora acabar com eles! Nenhum deles é um bom gênio! Mata ele! Frita ele! Faz purê! Rapazes, preparam! Essa gente é maluca demais! Eles querem acabar com a nossa raça! Ratchel, pare com isso agora! Esses são o Sonic e o Tails, os heróis do mundo! Como se atrevem a ameaçá-los? Para de apontar isso! Vocês são os monstros aqui! Ainda bem que eu não demorei muito! Você vai voltar ao normal rapidinho, amigo! Eita, não é que eu voltei mesmo? Sério? O quê? O que está acontecendo? Eu estou com medo! Ai, meu Deus! Ai, doeu! Eu voltei ao normal? Ai, que bom! Eu pensei que ia ficar grande e feio pra sempre! Sonic! Tails! Você me salvou! Eu nunca pensei que ficaria feliz por não queimar alguém! É hora de deixar eles em paz! Eu pensei que era tudo plano do cada senhor! É, mas já recebi isso! Por que não se pode? Por quê? É tudo culpa minha! Eu sinto muito dos amigos mortos por minha causa! Não é a sua culpa! Você não entende? Agora eu sou um monstro! Vão embora! Eu vou te machucar! Não vamos deixá-lo sozinho, Sonic! Sabemos que você tem um bom coração! Você é do bem! Eu sei que tem razão, meu amigo! Nós amamos você! Ei, tá me ouvindo aí de cima? Ah! O que que é isso? O que tá acontecendo? É a sua luz interior! Talvez eu não seja tão ruim assim! Mas eu provoquei tudo isso! Eu fiz isso com o Tails! Eu acordei o Tails quando ele estava dormindo! Foi uma armadilha! Ai, eu espero que isso seja uma piada! O Tails estava apavorado, mas eu não me importei! Eu tirei proveito da situação! Oh, de Deus! Eu não quero mais pegar aqui! Alguém me ajuda! Eu não fico aqui nem quem me pague! É você, Sonic! Claro que sou eu! Você achou que era um fantasma? Ah, eu também! Eu não consegui controlar o meu lado mau! Ele sempre foi mais forte do que eu! Não tem carro pra você escapar! Volta aqui! Me solta! O que que você tá fazendo comigo? Ai, eu tô esquecido! Ah, espera! O que eu fiz? Amigo! Ah, não! Então, tudo bem! Você não consegue controlar a sua mente! Só porque é no seu coração! Mas isso não é tudo! As coisas ficaram ainda piores! O Knuckles, meu amigo! Ele também pagou o preço do meu lado mau! Por que não tem ninguém aqui? O que tá acontecendo? Quem usa você? Por que que você tá com medo, Knuckles? Ai, sai daqui, monstro! Ai, quem é você? Eu sou o Sonic, Knuckles! Não está me reconhecendo? Mas uma vez me aproveitei do terror de um amigo! Você me chamou de amigo! Por favor, não me mata! Ele é meu amigo! Eu não sei o que dizer! O Knuckles conseguiu tocar o meu coração! Ah, não! Mas foi o suficiente! Eu matei ele sem necessidade! Eu não consegui me controlar! Eu não consegui me controlar! A companheira foi sua! Mas é claro que foi! Cala essa boca, Robote Nick! Ah, não! Eu não consigo nem lutar! Ah, mas eu consigo! Eu vou acabar com você! Vai nessa, passarinho! Knuckles! Amigo, venho cá! Ai, te peguei! Ah, não! Meus amigos! Ah, não! Não! Ah! Não! Pera aí! Cala essa boca! Não há nada de perfeito em você! E agora não haverá nada de você! Realmente tem gosto de ovo! Ah, o que eu comi? A Esmeralda Mestre! Ah, eu tô sentindo algo mudando! Eu tô me transformando! O que? Ah! Isso doeu! Ah, sou eu! A Esmeralda Mestre! O que que ela tá fazendo? Isso dói! Isso dói! Caralho! Isso dói! Eu revivi! Isso! Conseguimos! Eu não acredito que eles se foram pra sempre! E o pior de tudo é que é tudo culpa minha! Me perdoem! Eu nunca quis que fosse assim! Quem tá aí? Ah, não! Sou fantasma! Foi culpa sua, Cat Fane! Ai, desculpa! Que isso? São zumbis! Você vai pagar, Cat Fane! Mas tá de brincadeira! Ah, não! Eu tô ferrada! Cat Fane! Vamos te pegar! Ah, eu fui! Gente, eu não queria isso! É sério! Sou eu? Foi sim! Não, eu não queria! É sério! É mentira! Você sabe muito bem disso, Cat Fane! Vou jantar! Que paz! Bora tornar isso interessante! Eu esperei por isso o dia todo! Peraí! Rudy, você precisa de algo? Me deixa comer! Desculpa! Santinho Cachorro! Onde tá minha comida? Eu não consegui nem provar! Não! Que paz! Que peguei! Eu vi alguém! Mas enfim! Hora de comer! Só do porquinho! Muito pimenta! Poraquinho! Quem tá aí? Minha comida! É comida! Cat Fane! Ai, gente! Parabéns! Parabéns! Tô divertido! Eu tô me cansando! Por favor, não vá embora! Me solta! Agora se eu me morrer... Ai, você me machucou! E o Nick Korn? Ai, não! Você tá bem! Peraí que eu vou te ajudar! Ai, não! O Nick Korn que eu fiz! O que aconteceu? Ai, gente! Não tem nada aqui não! Eu caio! Que? De sério? Que que lida! Vamos embora! Ai, isso é horrível! Isso foi o mínimo que eu posso fazer! Ai, agora descanse em paz, meu amigo! Eu vou lembrar de você por... Não, peraí, gente! Não tem nada pra mim aqui! O que você tá fazendo? É uma pegadinha de matar! Então deixa eu ver! Ai, sério! Não tem nada pra mim aqui! É isso aí! Alguém me ajuda! Acho que eu vou cair! Eu acho que eu tenho seguro! Opa! 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 Não mata, não! Agora tudo o que restou foram os pingentes! Por quê? Todos os meus amigos estão morrendo! Ah! Cuidado! Ah! Desculpa! O que eu... Olha o que você fez! Wimpy, não! Os hambúrgueres estão quase prontos! Eu não aguento mais esperar! Que cheiro é tão bom! Não! Oi, gente! E aí? Os nossos hambúrgueres! Não, não! Eu não vou perder vocês também! Deixa eu salvar vocês! Não! O que é de frente? Espera! Pode deixar! Eu cuido disso! Eu não esperava que a água fosse explosiva! Ah, não! Eu tava tentando ajudar! Eu juro! Se eu pudesse, eu consertava o passado, gente! Gente, é sério! Você tem que ficar em mim! Para devagar! Eu prometo! Eu prometo! Aí, pessoal! Ouviram o que ela disse? Ela disse que vai mudar! Sim! Eu prometo! Eu vou ser boa! Espero que você comece a promessa! Surpresa! Tava só fingindo! O que aconteceu? Era tudo parte do meu plano! Se lembra do lustre caindo? Eu fingi! Eu fingi pra você acreditar que eu tinha partido dessa pra melhor! O que eu fiz? Quando você começou a cavar minha cova, eu esperei o momento certo pra procurar algo e substituir meu suposto cadáver! Como você é meia voada, achou que esse monte de pedras era eu e eu nem tinha dúvida disso! Ai, garoto! O que você comeu? Ai, me desculpa! Tá dando certo! Sigam com o plano! Vai, vamos nessa! Ah, que é que vem! Boa, Icky! Valeu! Se prepara agora pra segunda fase do plano! Eu sei! Vai ser incrível! Bora! Joga agora! Mas bem, gente! Ela é muito estabanada! Confia em mim! Já, já ela vai vir! Vai funcionar! Eu não aguento! Ah, cuidado! Depois dessa eu vou ganhar o Oscar! E o Icky, quando estiver certo, vai funcionar! Tenta isso daqui! Vai ser incrível! Ah, falta aqui! E aí? Ah, nossos hambúrgueres! Corre! Ai, eu cuido disso! Ai, eles morreram! Ah, não! Ah, desculpa, mas como é que o Flop fingiu isso? Eu não vi ele! A gente também não viu! E aí, vocês estão falando que ele... Ah, não! Agora eu pisei feio na bola! Ah, o quê? Onde é que eu tô? Me tira daqui agora! Ela nunca aprende! Meu Deus!